Em Ribeirão Preto, candidatos chegaram a aguardar por mais de três horas para passar por prova prática e se habilitar a dirigir. A falta de organização ficou clara, tinha pouco examinador. Foram dias de caos no pátio onde são realizados os exames para tirar a carteira de motorista em Ribeirão Preto. A cada manhã, mais de 300 alunos aguardavam para ser avaliados aqui no bairro Jardim Manuel Pena. Geram atenção dos alunos que ficam sentados ali, uns com fome, passam às vezes até mal na fila ali. Esses candidatos já passaram por diversas aulas teóricas e a prova, o exame médico e psicotécnico. Isso sem contar as aulas práticas e no momento mais esperado, muitas horas de mais espera. Quem marcou o exame final para 10 da manhã foi passar pela prova, era mais de meio dia. Estava super lotado. Primeiro porque eles falaram que não tinha examinador em grande quantidade e nós tivemos que ficar esperando. Os examinadores já vão estar todos cansados e é realmente. Então quando chega a vez da gente, eles não têm paciência, só querem saber de reprovar. Eu cheguei aqui 9 horas da manhã e fui atendido meio dia. E aí é sempre muito tenso porque tem muita gente esperando, é uma desorganização. E não teve nenhuma explicação formalizada para isso. Para quem é diretamente envolvido no dia a dia do pátio, tinha aluno de mais e examinador de menos. Falaram devido à demanda de aluno e o feriado passado que não teve exame, por isso que está esse tumulto todo aí de ontem e de hoje. Esse mesmo espaço é utilizado para as aulas práticas de carro e de moto. Tem a marcação da baliza e de outras manobras que são exigidas do motorista na ocasião da prova. Agora, com os exames atrasados, o local fica impedido, o que acaba atrapalhando a programação de muita gente. Sempre cabe em torno de meio dia, uma hora, já marca aula no período da tarde. Com isso, teve que desmarcar essas aulas também, devido a estar aguardando desde as 8h e meia, 9h com o veículo parado no exame prático. A expectativa é que esse impasse seja algo pontual e não se arraste para as próximas semanas. Se continuar a demanda de aluno que nós temos diário e a falta de examinadores, com certeza o problema vai se arrastar por um bom tempo. Aos candidatos que acabaram reprovando, a saída é arcar com os custos de uma nova tentativa. A gente fica esperando para a gente tentar passar e quando chega o examinador, é bruto. É indignante porque, assim, agora eu tenho que fazer a quinta vez, né, 290 da reprova, mais 130 da aula, é 420 reais. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. O Detran não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, o Davi Florin traz mais informações, Davi. Ou se muitos candidatos estão de fato irritados. Aqui ao meu lado está o advogado Magner Chaves. Doutor, tendo em vista o alto preço para tirar o CNH, o Detran deveria oferecer um bom serviço e atendimento para a população? Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida. Os candidatos deveriam ser atendidos, né, dada a exigência que o Detran faz, para que as pessoas possam conseguir sua habilitação. Segundo relatos de alunos, a espera para a aplicação da prova passa de três horas. Dá para justificar tanta demora? Provavelmente o Detran não deve ter tantos funcionários para a aplicação do exame. Recentemente foi aberto o concurso, o edital já fechou. Porém, até a contratação e a implementação, a alocação desses novos funcionários ainda deve demorar um pouquinho. É evidente a falta de funcionários. O Estado deveria investir em contratações para o Detran imediatamente? Sim. Acredito que mesmo com esse concurso em andamento, a quantidade de vagas e a solicitação dos serviços não deve suprir. Então, assim, o Estado deveria chamar até, tanto imediatamente as vagas abertas, como também adequar o quadro corretamente que o Detran necessita. A expectativa é que nas próximas semanas a situação seja normalizada. Caso este fato não se conclua, a quem os alunos e instrutores devem recorrer? Bom, o Detran, talvez a população não saiba, mas no site existe ali uma reclamação, vocês podem fazer a denúncia. E existe também o telefone, é o 0300-101-3333, que pode fazer as denúncias, críticas, sugestões, através desses contatos. Nós sabemos que a espera causa uma certa ansiedade, um certo nervosismo desses candidatos. Aqueles que forem reprovados em função de uma demora extra, podem recorrer? Podem, podem recorrer sim. Eles podem, administrativamente através do Detran, ou até mesmo se, dependendo da quantidade de reprovas e a demora, recorrer os seus direitos à justiça civil. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Ok, Davi.